Bom, eu entendo perfeitamente que algumas pessoas estão tristes com que o Sérgio Moro saiu do governo e eu entendo porque, poxa, ele até fez algumas cagadas antes de isso acontecer, certo? Se bem que, ah, outra coisa é o fato dele ter entrado no governo do Bozo, tinha começado aquele processo de ascensão e queda, né? Tinha começado oficialmente, porque antes, enquanto o juiz, ele ainda estava por alta, ele estava por cima. Inclusive, naquela época, rolaram alguns acontecimentos constrangedores, né? Tipo, poxa, um dia ele foi com a esposa em uma livraria, aí do nada apareceram alguns admiradores dele lá. Bom, do nada não, né? Eu acho que eles já sabiam que o Moro estava lá. Aí abordaram o cara e começaram a cantar o hino nacional para ele e o cara ficou visivelmente constrangido, certo? Aí, poxa, aí você pega outra situação constrangidora, que foi aquela jornalista de Araque lá, aquela Joyce Hasselman, ter feito um livro sobre o cara, né? Eu não sei se ele traçou ela. Ficou exaltando o cara, né? Botou o cara em um altar. Inclusive, falaram aí que ela botou ele em um altar no sentido literal da coisa, certo? Aí, poxa, aí você pega lá alguns protestos que aconteceram a favor do governo, a favor da Lava Jato. Você pega que lá no Rio de Janeiro, um desses protestos aí, tinha um grupo lá chamado, intitulado Moro Bloco, né? Que, obviamente, era uma junção do nome do Sérgio Moro e de uma banda que sempre toca em bloco de carnaval, lá no Rio de Janeiro, chamado Monobloco. Então, aconteceu isso aí, certo? Isso aí foi uma das partes do endeusamento que o povo, né? Uma parte do povo acreditou ao Sérgio Moro, cara. E esse endeusamento aí foi tão grande que, a essa altura do campeonato, ele ainda está mais bem avaliado do que o próprio presidente Bolsonaro. Certo? Aí, poxa, aí então, quando ele entrou no governo, ele realmente cometeu alguns erros, né? Tipo, pô, ficar colocando... Ele tentou colocar uma abortista, né? Só que acontece que o Bozo acabou vetando, acabou interferindo nisso aí. O que prova que o Moro, ele não é exatamente um conservador. Ele não é exatamente um cara de direita. Ele é um neoliberal. É só você lembrar aquela foto clássica lá, onde ele estava rindo junto com o... O que é o... O Aécio Neves, com... Lá com o Temer. Então, isso aí só provou que o cara, ele não era exatamente um conservador. Ele não era exatamente um conservador. Aí, poxa, aí você pega aqui... Pô, o primeiro BAC, que foi aquele vazamento de informações em áudio feita pelo site Intercept Brasil. E aí você pega aqui o segundo BAC, que foi essa demissão do Moro, né? O cara pediu pra sair. Ele já estava bastante insatisfeito com o governo. Ao que parece, a popularidade dele também estava diminuindo, né? Ele estava se diminuindo demais, estando aí no governo. Então, aconteceu o que aconteceu. Aí, poxa, então ontem eu vi um vídeo lá do Baltar, né? Que é assumidamente bolsonarista. Ele havia falado pra mim que... Não, bom, falado pra mim não, né? E ele havia falado que... Ah, cara, se você está se deliciando quanto a essa demissão do Moro, aí você é um filho da puta. É porque você, provavelmente você votou ou no Haddad ou no Ciro. Cara, ó, eu não votei no Haddad porque eu não sou maluco, certo? Eu sou absurdamente contra o PT e sou absurdamente contra a extrema esquerda e também contra o neoliberalismo, certo? Só que acontece que, pô, a gente está em uma situação onde o Brasil amarga mais de 12 milhões de desempregados, né? Obviamente isso aí foi feito com o PT, certo? E o pior é que ainda tem algumas pessoas que querem porque querem que o PT volte, certo? Aí, então, poxa, a gente está em uma situação onde é até compreensível que algumas pessoas tenham visto no Bolsonaro uma identificação ideológica, né? Porque, pô, a gente já está cansado já de esquerda, né? A gente já está cansado especialmente de PT, especialmente da extrema esquerda. E, poxa, cara, e a gente sabe que se rolar outra vez a esquerda no governo, o Brasil vai piorar cada vez mais, especialmente na questão ideológica. Tipo, é o que você pega que o PT, ele beneficiou bastante entre esses, entre aspas, movimentos sociais, né? Ele beneficiou bastante, ele deu muita grana, inclusive ele deu muita grana para a Globo, certo? Então, poxa, cara, se o PT voltar vai ser pior para todo mundo, né? Se alguém da extrema esquerda pegar o governo, cara, vai ser pior para todo mundo. Mas acontece que, pô, o Bolsonaro, que é o contrário disso aí, cara, ele não sabe de nada, né? Isso aí a gente já tinha cantado a bola mesmo, bem antes dele ser presidente. A gente já tinha cantado essa bola, o cara não sabe absolutamente nada, ele não manja de economia. Aí, até você poderia falar, ah, cara, só que acontece que a Dilma, ela era formada em economia, ela acabou falindo uma lojinha de 1,99 e ela trouxe, né? Ela acabou reforçando essa estatística aí de 12 milhões de desempregados, ok, cara. Mas, ainda assim, a gente tem que insistir na questão economia, certo? O Bolsonaro não sabia nada de nada, nem inglês ele sabe, certo? Nem inglês ele sabe e o que prova também que ele não queria ser presidente. Tanto é que, pô, ele não queria ser prefeito, ele não queria ser um governador, né? Tanto é que, em uma entrevista, ele assumiu isso aí. Ele não queria ser o governador de lá do Rio de Janeiro, que é o reduto eleitoral dele, né? Ele sempre foi eleito e reeleito lá, certo? Ele queria continuar sendo um deputado eterno, certo? Então, inclusive, a partir disso aí dá para você sacar que ele não era exatamente um cara Ah, 100% não corrupto, né? 100% incorruptível. Ele era corrupto sim, ele é corrupto sim, mas o fato dele ser, entre aspas, de direita, isso aí acabou reavivando esse pessoal aí que se desconsevador. Aí você pega a aliança que o Bozo fez com o Olavo de Carvalho, né? O que reforçou ainda mais essa ideia aí que incutiram no Bozo em querer ser presidente e acabou conquistando, né? Acabou sendo o presidente. Só que aquele negócio, né? Eu vou retornar de novo. O Bolsonaro, ele não sabe nada, cara. Ele não sabe de economia, ele não sabe falar inglês, ele não sabe absolutamente nada. A única coisa que ele sabe é comer dinheiro público, sabe? A única coisa que ele sabe é comer dinheiro público. Então, poxa, cara, a gente está em uma situação onde a gente tem que pensar em salvar a nossa economia. Então, poxa, tanto é que eu não votei no cara, certo? Eu não votei no cara, eu votei em outro cara. Aí, poxa, aí você pensa, retornando ao Moro. Pô, cara, foi tarde ele ter ido embora, sabe? Foi tarde ele ter ido embora do governo porque ele também não estava contribuindo com muita coisa. O governo, ele continua uma merda. Aí, pô, aí você pega que a demissão dele foi o segundo baque e a Globo. O que ela mais quer é que o governo se ferre, cara. O que ela mais quer é que o governo se ferre porque eles querem reeleger outro candidato neoliberal, cara. Sabe? E acontece que eu acho que essa sociedade, inclusive a sociedade aqui em São Paulo, esse pessoal aqui que é, inclusive, de classe média e não são conservadores, eu acho que dá pra falar que a grande maioria é neoliberal, eles vão contribuir pra isso aí, cara. Eles, tipo, que são contra a Globo, mas eles vão ajudar ela. Então, pô, aí voltando ao Baltar lá, pô, ele tava enganado, cara. Ele tá enganado, ele tá completamente equivocado. Dá pra falar sem sombra de dúvida. E, inclusive, essa rivalidade, esse ranço aí que o Bozo tem contra a Globo, cara, isso aí não tá adiantando de muita coisa, não, cara. Isso aí não tá adiantando de muita coisa, certo? Cada vez mais ele está sendo desacreditado. Inclusive porque aí veio essa doença imbecil aí, aí veio essa doença aí de merda, e você pega a manipulação que a Globo e algumas outras emissoras estão fazendo com o povo, cara, ele vai, o Bolsonaro vai acabar perdendo, cara. Aí outra vez vai entrar outro candidato neoliberal, ou então um petista, aí vai voltar tudo de novo, o Brasil vai ficar pior, muito pior do que ainda já tá. Aí como é que fica? Se ao menos tivessem, se você pega aí a eleição passada, pô, se o povo tivesse pensado na economia, né, aí, poxa, a gente poderia estar em uma situação um pouco mais favorável, cara. Só que, pô, o pessoal acabou, acabou se importando em colocar um cara que corresponda a eles ideologicamente, cara. Isso aí até poderia vir, cara, mas não agora, certo? A gente tá aí em uma situação aí onde a gente tem que pensar primeiramente na economia. Então, poxa, o Baltar, ele meteu os pés pelas mãos, inclusive, pelo que eu vi, ele também é seguidor, e o Baltar, ele também é seguidor do Anão de Embuca. Tá mole isso aí? Ele é seguidor do Anão de Embu, e o Anão de Embu, ele já deu, já deu diversas chances, não, ele já deu milhares, né, de demonstrações que não valem nada, cara. Não vale nada, o cara é um aproveitador, sabe, ele é um cara que engana, é um cara que mente, é um cara que... Pô, e o pior é que eu não acredito até o nome... Bom, e eu acredito? Cara, o cara, ele faz as maiores merdas, né, enquanto youtuber, consegue dormir tranquilo, né? E o Rodrigo Baltar apoia um cara desses aí. Certo? Então, poxa, cara, o filho da puta aqui é o Rodrigo Baltar, cara. Não sou eu, não é o pessoal que... Que não é necessariamente o pessoal que está rindo, é o fato do Sérgio Moro ter ido embora do governo, cara. Sabe? Então, poxa, é... O povo, ele tinha que pensar primeiramente na economia, sabe? Porque, pô, aí tá, aí vai acabar esse negócio aí de... Ah, ficar em casa e tudo mais, pô. Você vai ver o quanto a gente vai demorar pra ter que recomeçar, né? Sabe? Aí, aí hoje, já... Bom, eu creio que não foi só hoje, mas estão rolando aí alguns protestos justamente contra o governo, justamente contra... Não, não contra o governo do Bozo. É contra o governo do João Dória. É que quer que, né, a gente fique em casa, a gente fique sem trabalhar e tudo mais. Certo? Aí você pega. Eu não sei quando é que o Dória, ele vai encerrar esse negócio aí de ficar em casa aqui em São Paulo. É, mas, pô, você pode ter certeza que quando acabar isso aí tudo, a gente vai ter que se esforçar cada vez mais pra tentar recuperar a economia, sabe? Pô, já tem gente protestando já. Aí como é que vai ficar? Né? O povo só se ferra, cara. O povo só se ferra. Né? Então, é por isso aí que eu acho que, pô, você pega a eleição, a eleição passada, pô, tinha algumas pessoas lá que não, não necessariamente eram da extrema esquerda, né? Não necessariamente eram neoliberais, que poderiam ver essa questão econômica. É, só que gente como o Baltar, é, como, é, como essas outras pessoas aí que são bolsonaristas, pô, estavam pensando em identificação ideológica. É, aí a partir disso aí dá pra, é, é, se perguntar, pô, se o pessoal estava realmente pensando no Brasil? Não sei, hein?